A fazer um batido de melancia, bem, de violência, até tantinho a roda. Olha que a máquina tem estes pés, que são vertosas, que fica bem cladinho, senão tínhamos aqui uma verdadeira revolução em mãos. Como o iogurte não era açucarado, adicionei um pouco de açúcar, mas já dá para ver o batido lá dentro.